É só assistir isso aí. É mentira, é mentira. Assiste o que? Nada da loquia. Selecione o seu herói. É o que? Lógico que não. Não. Viu? Viu? Nem sei o que é, como é que eu roubava. Eu vi lotes marciais. Eita. Eu vou ensinar a última, tá gente? Beleza, vai abandonar ou não? Beleza, vai abandonar ou não? Boa noite. Boa noite. Lene, Lene, Lene. Vamos abrir uma mão de defesa. 30 segundos. Operações de combate iniciarão em breve. Olá. Tranquilo, tranquilo. Tem um pressentimento que alguém pode estar precisando de mim. Tem um pressentimento que alguém pode estar precisando de mim. Esse cara aqui tem carro. E aí? E aí? Boa noite, Lene. Calma, Lene. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite. Certo. Bola metade já. Bola 1. Bola 1. Bola 1. Bola 1. Boa G1. Mano, eu tô é muito ruim. Bola metade atrás de você. Ai! Calma, pode ajudar ainda. Eita peixe. Mais um, mais um. Deu de nada. Deu de nada. Merde. Estolado pelo amor. Coitado. A vida deles é muito boa. Sim. Deu de nada. Não é assim tão fácil. Eu vou morrer para o rosto. Agora para a moeira. Agora para o dragão. Isso é um monte de dança. Não. Porcão atrás. Desolado. Eu avisei do porcão atrás. Deu de nada. Fé matou o vídeo. Mas o Fé é bom. É um fome que dá para avançar. O Fé é bom. É um fome que dá para avançar. É um fome que dá para avançar. mais uma vez na estrada. Ou no pack de 200. Ah velhão. Eu fico triste. A gente pegou o ponto. O Fé é o Fé. O Fé é o Fé. Não. Põe o Lick. Põe o Lick. Põe o Lick. Eu lutei para o Fé não morrer para o Porco. E ele não matou o Porco. Ih. Ele não tem o Lick. Põe o Lick. Mas você tem o Lick. Põe o Lick. Mas você tem o Lick. O Lick. Põe o Lick. Eu fico sozinho. Você está fazendo um banque? Você está fazendo um banque? Por que? Você está quieto Eu vou morrer para o Eidon Tem alguém de vida lá, não tem quem é Morre para o Ranj Muito dó Eu já fui da esmarrador de finis Eu estou perdendo Mas levou a boa Eu vou estar na carga Não, mas eu Eidon Maker sem querer Eu estou tirando a boa Porque eu vou pegar a play Já matou uns 3 Se eu voltar na carga Matou? Eu vou morrer para a minha vida Eu vou morrer para mim nada não fui nada pouca vida ela só vê pra cima que tem uma louca ninguém nunca é solado não é impressionante e aí e aí e aí e aí e aí o que tem balançando e aí 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 eu acho que você vai de divulguer e aí 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 Essa não! Burro só! Nada, Luquinha. Olha, você me deixa pra trás, que eu sou um burro. Aí a confagina é minha, né? O tempo é te salvar. O resto é faz. Tem um no banco, tem um no banco. Meu Deus do céu, põe o meu ataqueiro! Agatha, agatha comigo! Vou seguir com ele! Meu Deus! Não! Ele, mas... Não, ele tornou também. Não, mas é porque da última vez que eu morri, eu tomei uma salva ult dele. Ai, agora! Ele deu outra ult! Tornado! Bola a metade? Bola a menos da metade. Bola a metade. Bola a metade. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Vamos ver que tem um redinho, vamos ver se tudo que tem um cão. Boa, Toy. Boa, Toy. Tem um Remondi atrás de vocês. Onde a gente tá indo? O granito. Vou morrer para o Ranger. Ele vai me dar um Headshot? O que é? A moira está meio doida. A moira está parada. Obrigada, Smeca. Por nada. A carga está comigo. Olha, tanquei o Hulk. Meu Deus, vamos lá. Pega só o Ido aí, Tony. Always mega pega. Sério, Tony, vai de Reaper. Sei lá, faz alguma coisa, cara. É o Ido. É de briguita, mano. Sei lá, estou na mente. A culpa é do Negra. Pro Mega. Ah, não. Não é possível. Ele já fez isso cinco vezes. Já fez isso cinco vezes, mas não fez nada. Pega só. Ainda a precisão. Vamos lá. Boa. A gente não é que depois é muito da. E depois os caras nem aqui. Puta, vai vir uma vez, viu? Vamos na carga. Vamos na carga. Vamos na carga. Tem uma Mercy. O cara é que ela vai me cholar. A Mercy vai me cholar. Ela vai me cholar. Me cholou. Olha, o Hulk mudou. O Hulk mudou. O Hulk mudou. O Hulk mudou. Vamos lá. Eu quero apostar quanto que vai ser suado para a bola. Escrever o Jornal. Eu matei. O Hulk mudou a uma mulher? Bora, Fê, Bora, Bora. Bora, 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 Bora. A polingar-se para me casar. Fugiu. Fugiu. Desliga o tracer. Estou com metade. Não tem ninguém na caixa. Ninguém existe pra mim. Muito bom. Ah não. Ele sempre me rufa. O que é do bom? O que é do vivo? Quem? Ela está morrendo. Mancer. Abriu e come. Nossa, eu matou todo mundo com as bombinhas dele lá. Só veio o fogo morrendo uma bomba. Trocou de boneco, a gente andou. Nossa, que surpresa. É, perfeito. Jogada da partida. olha o triângulo, olha o triângulo, nossa, olha, 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 nossa, nossa, que demais, nossa, que demais, ai, Deus. Olha o triângulo.